É um assunto muito controverso. Em primeiro lugar, eu não considero que esta ação seja contra Elon Musk e o X, mas também contra os usuários. Quando se tem um contrato assim, e é um contrato de prestação de serviço, embora não pago, mas é um contrato, você assina ali um contrato ao entrar, clica no concordar. Então, o interesse é muito mais amplo, é o interesse geral de todos os que estão inscritos nessa grande rede X que se transformou no debate político do mundo, o grande debate político do mundo. Há prejuízos para a empresa, porque apareceram concorrentes que ninguém conhecia. Hoje o mercado já tem concorrentes e isto é muito positivo. E também a indicação para vários outros países de que é possível fazer esse tipo de controle. É preciso que, ao inventar uma tecnologia como inteligência artificial e outras como as plataformas, é preciso dizer como parar e como dirigir. O Estado tem que proteger o consumidor, que é hipossuficiente nessa relação. E outros países entenderam ali o mecanismo e disseram, não, isso pode ser feito. Essa é a realidade. Só que é o seguinte, não sei por que esse assunto está no Supremo Tribunal Federal, agora é preciso ver outras plataformas e outras empresas que estão desobedecendo a lei que não tem representante aqui no Brasil. Esse é um assunto que está pacificado no Supremo. E não é decisão do Alexandre de Moraes, mas do plenário do Supremo Tribunal Federal, que analisou e confirmou a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma decisão do Supremo. Agora, nos outros pontos, como ir atrás de multas em outra empresa, é muito discutido e muito duvidoso sobre a possibilidade disso acontecer. Por outro lado, também, não é usual, pode ser legal, mas não é usual que a Justiça determine uma multa tão pesada, eu acho que de 5 milhões, para o usuário que acessar a internet de uma maneira que não é uma maneira normal. Então, todos vão ter que explicar. Quem acessou o Twitter, ou quem acessou o X, vai ter que explicar como foi, porque é uma multa muito pesada, né? E também a grande dúvida sobre, também, esse ponto, por que o Supremo Tribunal Federal? Bom, só uma observação, a multa é de 50 mil. Acho que o Zé acabou falando de 5 mil ali, Zé. 5 milhões. É, são 5 milhões para o X, 50 mil para as pessoas que foram identificadas utilizando essa rede social.